Música Meu lugar eu sei não é aqui Quero ver como é lá fora Não quero mais goleiras, não quero ver banheiras Não quero mais escovas, só me penteando Um mundo sem cercas Correr livre assim E descobrir o cachorro que existe em mim Viver sem fronteiras Imenso jardim Um mundo sem cercas Onde eu possa Viver sempre Livre assim Eu não vou ficar dormindo Não, como Meu pai no tapete Eu quero mais que um osso Muito mais que um almoço Eu quero tudo aquilo Que eu sei que eu posso Adeus para as regras Pois vou até o fim O mundo sem cercas É o que eu quero para mim Ninguém mais vai me prender Aqui Viver sempre livre assim O mundo sem cercas Para mim Uhul Adeus Adeusinho Cães domésticos Não podem mais me dizer o que fazer Porque agora eu sou um cão da rua